Baile, 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 baile da trans, da trans, prepare, prepare-se, a partir de agora, começa o baile nos 104.7, tocando, tocando todos os hits que você gosta, com os DJs que entendem tudo de funk, tudo de funk, DJ Batata, DJ LH, DJ Zé Colmeia, aumente o volume, está no ar, o baile da trans, o baile da trans, muito boa tarde pra todo mundo, começando mais uma edição do nosso baile da trans, DJ Batata, DJ Zé Colmeia, DJ LH, já estão a postos, boa tarde DJ Batata. Boa tarde Felipão, boa tarde pra geral, o baile da trans está no ar, o coro vai comer até as 6 da tarde, e ó, não se esqueçam, tá? Arroba Rádio Trans e arroba Baile da Trans, a mafia daqui a pouquinho vai mandar o alô, o salve de geral. DJ LH, boa tarde! Muito boa tarde, DJ Batata, muito boa tarde, DJ Zé Colmeia, boa tarde Felipão, tamo junto, aumenta o volume, porque o baile da trans está no ar, fala comigo, Colmeia! Boa tarde galera, boa tarde, tá entrando no ar, o baile da trans, ó, o coro vai comer, hein? Ó, liga pra gente, 4791-8500, 4791-8500, que eu não vejo de onde você tá ouvindo o baile da trans, quase que eu falo funk da trans. Só quero saber o seguinte, Felipão, Batata, eu não gosto de ter dúvida, tá? Tá, diz aí. Ah, pensei de primeira vez, de vocês dois aí, como é que foi que eu tava ouvindo aí? Não é isso, rapaz, isso é um papo de bastidores. A primeira vez do Lala foi com a gente também, foi comigo, foi legal. É, é porque na verdade, quando o Felipe estava vindo pra Transcontinental, ele ainda estava debutando aqui na rádio, o primeiro programa que ele fez foi o Pancadão da Trans, não é isso? Foi, a gente tem uma história antiga, porém com muito carinho. É, e ele já está aqui há sete anos, porque eu peguei e conversei com o patrão, deixa ele aí pelo menos sete anos, depois você pode mandar ele embora, então eu acho que esse ano aí... O que é isso? Já viu os boletos que tem o papo de bastidores? Vambora? Vambora, vambora, vambora. Tá entrando no baile da Trans, ó. Aumenta, só aumenta o volume, aumenta o volume, vai começar, hein? Baile da Trans, mixagens DJs, é com Bahia. Baile da Trans. Baile da Trans. E de dez cinco tem meu nome, dança aí mulher solteira, virou cestimia e de cara feia, sem sentimento o coração da geladeira, tem funk estralando aí pela cidade inteira. E de dez cinco tem meu nome, dança aí mulher solteira. É bailão, bailão, é bailão, bailão, só pra não perder o instinto meu coração, se trata garota, sai da minha bota, rasgou minhas roupas, queimou dois de morto, eu tava de boa, cheia de história, se eu já teria morrido. Se arrependimento matasse, eu já teria morrido. Eu, 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 eu separei a minha fama de trinta mina no meu. Eu, eu separei, larguei da minha bota, eu amo essa mina. Sentimento tá de luta, assaltinhada, queima roupa, eu amo essa mina. O baile da trans, mixagens DJs é com meia Quando alcançar, dobrar a humildade, a simplicidade Não deixe esse brilho apagar Dois link no T1 T1 VIP, tá de 10 a 0 nas presença VIP Tá com a beleza em dia, essa mocinha é a filã do meu filme Hoje ela tá no toque, tá desce no chão, mostra que é destruição Eita mulher turbinada, faz equipada que carro de som Ajuda-me, and just know me, know me, know me Me resta-me, se eu quero, juro me vou Só te falar, né Tá quinta, tá quinta, uiá lá tá quinta, uiá lá tá quinta Tá doidinha, pra an, doidinha, pra ui, doidinha, pra ui E aí, lourinha? Eu não preciso de ninguém pra fazer comigo Comigo eu não preciso de ninguém, faz pra fazer comigo Eu sou de todo mundo, e todo mundo é meu O céu, o que que roubeu? Preta do cabelo cacheado, da cor do pecado Transcontinental, Brasil em primeiro lugar É o baile da trans, mixagens do DJ LH DJ Zé Comé também já passou por aqui daqui a pouquinho Tem DJ Batata e caramba, quanta coisa legal A Mafê tá por aqui também Com os alôs das redes sociais Pessoal mandando também no nosso WhatsApp 967-64-104-7 Aí Mafê, beleza? Beleza, Fê, tudo bom? Vamos lá então Eu tenho aqui participações, como você mesmo falou Através do nosso WhatsApp 967-64-104-7 Eu vou mandar um beijão pra Tati De Itacoa, ela tá curtindo a gente Tenho também Susanir, do Presidente Dutra Mandando um salve pra toda a quebrada de Guarulhos Que sempre tá na sintonia aqui do Baile da Trans Vou mandar um beijão pro Tigrão de Poá também E tenho o Jefferson de Mongaguá Ele tá mandando um alô pro filho David De seis anos, que disse que não perde o Baile da Trans Desde que tá de volta Boa, Mafê, boa DJ Batata, meu parceiro E aí, o pessoal pra interagir, trocar ideia com a gente? É facinho, é facinho Corre lá, arroba Rádio Trans E também, arroba Baile da Trans Tá certo? Esses dois Instagrams aí É o que a gente tá conectado aqui Tá online Só esperando o seu alô Né, isso é comércio? Com certeza Quer falar com a gente também? Quer falar? Liga aqui, 4791-8500 4791-8500 E hoje já tem Baile da Trans Aonde, LH? Hoje tem Baile da Trans Sabe aonde? Lá nas Nobres Bar Na Avenida São Miguel 4.999 Tudo isso lá em São Miguel, né? Com o amigo que vos fala DJ LH, DJ Zacomé DJ Batata E hoje tem G15 Tem um grupo de pagode Essência da Cor Essência da Cor O couro vai comer Atenção toda a turma Dali de São Miguel Paulista São Miguel Zona Leste Zona Leste Zona Leste Todo mundo hoje Lá nas Nobres Bar Que nós vamos fazer uma festa maravilhosa Isso mesmo DJ Zacomé falou que a mulher é VIP A noite toda, tá? Eu falei? É Se você falou, tá falado Se eu falei, tá falido Ô Felipão Fala Eu quero dar uma sugestão Diga Vamos tocar música? Eu acho que você vai colocar a rapaziada pra dançar? Quebrar tudo Pera, pera um pouquinho Batata Fala mais alguma coisa que eu te salvei Consegui baixar Não, mas é na próxima É na próxima Então namorou, demorou Vambora? Apaga tudo, apaga a luz Apaga a luz Baile da trans Mixagens DJ Batata Passarinho 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 Essa é a luz É um barulho do DJ Tá forte É um barulho do DJ Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu tá na frente Já montei o vulgo mal, vai top Sequência, TikTok Você sabe bem Que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora, eu não quero Vou te iludir Vai menina, sapequinha Não para não E batata mandou avisar Que hoje tá liberado Já chamou o LH Que na pista é respeitado Se a pormeia vem de longe O moleque é enjoado O terror das madrugadas Ninguém vai ficar parado Baile da Trans Oh, oh Baile da Trans Oh, oh Se você quer divertir Se você quiser zoar Só liga pra nossa rádio Esse é o melhor lugar Nós atende teu pedido E bota você pra dançar Junto com o Zé Coméia Com batata e o LH Baile da Trans Oh, oh 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 Se você quiser me relacionar Isso não vai custar A namora não dá Não, não, não Tão falando por aí Bagulho sério Não se esqueça Doze mil pra gostar Doa com doze Doze garrafas Dois que doze balas Pra mim Pra mim Setapos criada Baile da Trans Mixagens DJ Batata Homem é pra sentar Vocês, vocês querem amar Oh, oh Homem é pra sentar Vocês, vocês querem amar Homem é pra sentar Vocês, vocês querem amar Homem é pra sentar Homem é pra sentar Vocês, vocês querem amar É por isso que sofre É por isso que sofre Olha, é só a gente voltar pra Transcontinental que a gente já explode uma música. Tá bom de açúcar? Foi rápido, a energia é tão boa do negócio, né, que a gente já explodiu uma. Estamos nesse momento em alta lá no YouTube, na posição 17ª. Já baixou. Tá menos? 15ª. Já tá em 15ª? 15ª. Que isso? Tá sendo o monitor lá. Vai chegando e vai chegando e é o seguinte. Eu, DJ Batata, junto com a Tática Babarraco e Bárbara Laves, já explodimos uma, não tem jeito. É a Transcontinental FM, Felipão? Boa, DJ Batata, LH e DJ Zé Colmeia aqui no nosso Baile da Trans. É o seguinte, que papo é esse de que homem é pra sentar? É, na verdade, as meninas estão falando esse negócio aí, né, que elas estão sem paciência. Ô, DJ LH. Oi. É, fala pra mim, como é que é essa história aí? Essa parte é do refrão, né? É do refrão. Como é que é, Zé Colmeia? A parte do refrão. Conta pra gente. A parte do refrão, é por isso que sofre. O Zé Colmeia correu, mas Felipão, eu te explicando aqui, é o seguinte. Vai. É, as meninas estão dizendo que, né, o homem, sobre aquele negócio, não tá podendo mais ter romance, aquele negócio, né? Homem dá muito trabalho, hein? Muito trabalho, é, só pente, entendeu? E já foi. Foi. Pente rala. Pente rala feminino. Deixa eu mandar alô, deixa eu mandar alô. Mandar alô pra rapaziada que tá estudando aqui no Baile da Trans. Tem o Filipinho, Filipinho, Pocató, tá na escuta. O Filipinho. O Filipinho. Nosso amigo Fabinho. O Fabinho, o irmão do Felipe. Lá do Jaguaré. Lá do Jaguaré. Lembra dele? Fabinho, tá na escuta. Fabinho, personal. Tá na escuta. O El, o DJ El tá na escuta. Mão galera na escuta aí do Baile da Trans. Mandar um salve também pro DJ Perna. Alô, DJ Perna. Lembra do Perna? Lembra do Perna. Lá do Zadola. Agora, Mafia, eu quero saber o seguinte, o pessoal tá chegando junto nas redes sociais da Transcontinental? Com certeza, Batata. Aqui no nosso Instagram, o Arroba Rádio Trans, eu tenho o MC Lei Gomes Oficial na sintonia com a gente. Tenho também a Pathy Princesinha, o Manu Kó. Tenho também o Marcos Alves, tá mandando um abração pra todos que estão na sintonia assim como ele. Tenho também a Kelly Cristina e o Douglas, que é da cidade tremenda interior de São Paulo. Ele disse que tá bom de açúcar. Chamando abraço também pro nosso amigo. Sabe qual amigo que tá chutando? Quem? Lá de rima, nosso amigo Paulo César Ayala. Alô, Juninho Ayala, meu parceiro. Tamo junto, mando um beijo pro meu afilhado, Marcos Gabriel. Tamo junto. Agora chegou aquela hora que a gente gosta muito, né, filho? Opa! Passa a mão na cadeia, tá ligado? Não, jogou pra cima. Na hora que você caiu aqui, ó. Toma. Meninas do Tchernet. Meninas do TikTok. Meninas do Tchernet. 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 Isso é tripe, som de tuboizinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona, poupa, o som desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona, poupa, o som desse pontinho O teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente E não, prota aqui no meu barraco pra gente fazer a cruz Tô sentando gostoso, tu olha bandido dizendo não para, não para Tô geneto, tu olha banhoso pedindo pra mim, não para, não para Estilo paniquete me deu mole quando viu Elas tão doidas, tão loucas, olha só como elas curtem O whisky, Big Apple, Red Bull e a pessoa Só pro bloco das solteiras Deixa ela passar, deixa as minas sambar Pagode no intervalo, elas querem se acabar Os amigos que eu vejo e fico pensando pra mim Nem Judas foi tão falso assim Doa café que nessa vida nada é no amor Na mesa tem pão, tem vinho e tem traidor Aí, quem foi que falou que os caras não ia tá de volta? Peita, esse é o baile da trans, tá difícil de pegar os caras Não dá, pega a visão hein Vai, olha a baile da trans, vem no baile da trans Caramba, baile da trans, olha a baile da trans Vai, 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 vai Se for magre eu me amarro no pique que eu passo mal Se eu matando a coixinha tocando, o Jubali tá mil grau Ele é gata no comando, o Jubali tá mil grau Se é com a meia tá mandando, o Jubali tá mil grau O Jubali tá mil grau Vai, 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 vai A partir desse momento o que eles manda se obedece Vai, 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 vai Sobe e desce Sobe e desce Eita Sobe e desce Vai Desce e sobe Sobe e desce E nós tem um charme que é da hora, da hora Um sorriso que é de impressionar E nós desenrola nas palavras Não leva o sabor pra casa Eu que posso me banquear O golpe tá aí Caqueque O golpe tá aí Caqueque Se ele falou que te ama Não sigo de quem me quer Se ele falou que te ama Não sigo de quem me quer Toma, 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 toma De quatro Junto com o DJ Começou Bota a mão na parede Não tem parede Tu bota no chão Bota a mão na parede Não tem parede Tu bota no chão Vai, vai Na posição Vai, vai Na posição Estigando Eu sei que era Como foi que te perdesse De bobeira Que tal dar o tempo De compromisso Sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho Numa onda diferente Baile da Trans 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 Transcontinental Brasil em primeiro lugar É o Baile da Trans Mixagens do DJ LH Nesse sabadão Aqui na programação da Transcontinental Zé Colmeia, LH, DJ Batata Botando todo mundo pra dançar Aqui na programação da Trans, senhores LH é inspirado Diga-se de passagem É inspirado hoje, né Esse é o clima envolvente Do Baile da Trans, nego Tá bom de açúcar Já te lembrando que hoje O coro come Lá nas Nobis Bar Na Avenida São Miguel 4.999 Em São Miguel Com DJ Batata DJ LH DJ Zé Colmeia MC G15 E o grupo Esse aí Será que eu quis falar Olha, vou aproveitar rapidinho Aqui Zé Colmeia Vai voltando aí Que tu tem que falar Que eu vou aproveitar Pra agradecer A todo mundo Que tá ligando pra gente Né É Falando aí Que tá muito feliz Pela nossa volta Aqui a Transcontinental FM Né Juntamos os três nomes Que fizeram história Nesse programa de funk Aqui Eu quero agradecer A todo mundo Que está feliz Com a nossa volta Todo mundo Que está soltando fogos E quem não estiver feliz Meu amigo Morde as costas Porque a gente voltou Tá entendendo? A gente voltou E arrasta pra lua Tá entendendo? Porque foguete Não tem ré Então Respeita que o bonde Tá pesadão Mas dá pra pegar nós Dá pra pegar nós Contrata o Bolt E manda ele pilotar a Ferrari Desculpa A falsa modéstia Dá pra pegar assim No rabo do cometa LH tem baile hoje Tem baile hoje Hoje tem baile Nas novas bares Deixa eu falar um negócio sério Agora mudando Mudando pra assunto sério Mudando pra assunto sério Hoje Hoje dia 20 de novembro É dia da consciência negra Certo? Eu como negão Não podia deixar de dar esse papo não Certo? Ser livre Não é apenas você se libertar Das correntes que lhe prendem Certo? Mas é viver respeitando Certo? E agradecendo cada dia Da sua liberdade Da liberdade alheia também Boa Zé Colmeia Tá bom de açúcar mesmo Boa Mafia Batata Perdão? Quero agradecer Não, os aluzinhos acabaram Mas todo mundo curtiu muito Quero agradecer a participação De todo mundo Através do nosso Instagram O arroba rádio trans O arroba baile da trans E o nosso WhatsApp O 967-644-147 Amanhã tem mais Amanhã tem mais pancadão Eu sabia Amanhã tem mais baile da trans A partir das 4 horas da tarde Até as 18 horas Felipão Mais uma vez Um prazer incrível Estar com você aqui O prazer é meu Rapidinho Rapidinho Que o Luciano Tá chegando aí com Black Song O Luciano tá na área Tá na área Isso Tá prontíssimo Mais tarde um pouquinho Corre no YouTube Da Transcontinental FM Que vai estar todo o programa lá Ao vivo e a cores Pra vocês assistirem Beijo Valeu 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 Porque a vida É um momento ímpar Diga sempre Não as drogas Mas sempre Cante dança Porque quem canta e dança Seus bailes espanta Valeu 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 Baile da trans Baile 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 da trans Da trans Da trans